Fala em Drivers, eu sou o Mike do Canal Drivers e se você é um driver maneco já deixa aquele like aí rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal, como que faz? É só metralhar o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos do canal e também ative o sininho para que você também seja sempre notificado de novos programas aqui do Canal Drivers então vocês já estão vendo aí de fundo, GTR R35 em peso porque eu fui desafiado pelo meu amigo Thiago do Autocar Minis lá, confira o canal dele que está mostrando toda a coleção de GTR R35 e nós vamos falar então um pouco mais sobre esses veículos, tá ok? Então peguem a sua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta Então Drivers, eu fui desafiado pelo meu amigo aí Thiago Thiago ele faz belas customizações, se você pensou em miniaturas rebaixadas dá uma conferida lá no canal dele que ele mostra como fazer, né? Então eu já conheço ele há algum tempo já aqui por causa das miniaturas inclusive a gente trabalhou muito aí junto para desenvolver os spoilers de miniatura de blister que ficaram sensacionais, inclusive ele desenvolveu outros tipos aí, inclusive de aerofólios então dá para você fabricar os spoilers e aerofólios das suas miniaturas e aí ele fez um vídeo mostrando toda a sua coleção de GTR R35 da qual ele é muito fã, miniaturas belas aí, aquisições de Hot Wheels que ele tem bastante, né? GTR R35 e curiosamente eu fui ver os meus GTR R35 e apesar de não ser um dos focos da minha coleção eu percebi que eu tenho bastante GTR R35, né? Principalmente porque apareceram em vários filmes e é um dos veículos que mais tem sido utilizado aí para as equipes de competições tanto das competições de carros japonesas como também as competições aí europeias, né? Então eu vou mostrar aí fui desafiado por ele por mostrar aí alguns GTR R35 que eu tenho então eu vou mostrar alguns se vocês gostarem deem um like e comentem aí embaixo eu quero a parte 2 porque aí eu mostro todos os outros GTRs que eu tenho, tá certo? O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é um de 2016 esse aqui que é da marca Greenlight, né? Esse aqui foi uma... Esse aqui foi uma série aí que a Greenlight bem sacaneamente lançou na sua série Muscle Cars, né? Os veículos aí com as mesmas cores de Velozes e Furiosos, né? Só que não tinha licença para colocar aí não tinha licença da Warner para pôr Velozes e Furiosos então as suas cartelas não mencionavam que eram de Velozes e Furiosos mas as suas miniaturas eram da mesma cor a miniatura capotou aqui, ó Acidente aqui rolando a miniatura é pesada, né? De chassi, carroceria em metal por isso que ela caiu ali, né? Então trazia aí essas cores de Velozes e Furiosos mas sem ser mencionado que era da coleção aí de Velozes e Furiosos, né? Esse aqui seria do sexto filme aí em que o Brian O'Connor, né? Foge lá do drone, né? Que é perseguido aí pelo governo, né? Pelos bandidos, aliás, né? E esse aqui então é um molde aí da Greenlight inclusive já apareceu aqui no canal eu falei bastante sobre essas miniaturas aqui no comparativo das marcas, né? É, como vocês sabem, né? Greenlight, carroceria e chassi em metal e pneus aí de borracha, né? Faróizinho acrílico e todos os detalhes aí que a Greenlight sempre trouxe, né? Segundo o GTR R35 que eu tenho é um que também já apareceu muitas vezes aqui no canal que é aí a minha customização da equipe da Martini Racing, né? Essa aqui que é uma... não é um Hot Wheels é uma California Juniors, né? a época que a miniatura trazia essa marca trazia aí pneus de borracha e interior, né? Infelizmente a California Junior hoje não traz mais interior nas suas miniaturas é um vidro preto apenas, parecendo o Maisto a linha básica da Maisto, né? E os pneus já não são mais de borracha, né? Hoje já são pneus de plástico, né? Mas nessa época trazia essas miniaturas aí bem caprichadas, né? Essa aqui é uma customização que eu fiz é uma das mais queridas que eu tenho na minha coleção, né? Porque realmente eu adoro a equipe da Martini Racing, né? E essa daqui foi uma que eu me arrisquei a fazer essa customização aí fazer essas curvas aqui na miniatura com os patrocinadores, né? Esses decais aí do MTG Decais, né? É uma pessoa bem conhecida e referência em decais de miniaturas e essa aqui eu lembro que fiz de uma forma tão medrosa, vamos dizer assim, né? Mas no fim eu passei uma madrugada inteira desenvolvendo aqui, medindo e fazendo os decais aqui pra fazer tudo certinho e não ficar torto, né? E esse carro existe, né? Foi daí que veio a inspiração Quando eu fiz a customização acabei mostrando a foto do carro real então se vocês quiserem ver procure aí na playlist do canal, né? E essa aqui é uma que eu tenho essa aqui é a única Hot Wheels, né? que eu tenho daqui dos três Isso aqui é que pareceu seria a referência aí ao filme de Velozes e Furiosos também na parte final do sexto filme que tem o GTR Nismo lá todo modificado, né? Inclusive com esse aerofólio gigantesco aí que tem no filme, né? Isso aqui foi presente do meu amigo Ralph Giarola que também customiza miniaturas, né? E eu guardo com muito apreço aí por causa da sua customização, né? Ele fez justamente pensando aí em mim, né? Como eu sou fã também do filme inclusive desenvolveu aí também na época esse aerofólio todo trabalhado aí, né? Do Nissanismo, né? Então esse aqui é o único Hot Wheels que foi pintado nas cores aí um azul meio metálico, né? Meio acinzentado, fosco, né? E traz aí toda a riqueza do molde da Hot Wheels também inclusive nos comparativos havia comentado alguns pontos positivos, né? Então, pessoal dos três aí comente quais vocês mais gostaram Tiago, bem o amigo aí muito obrigado aí pelo desafio e seguindo aí comente aí embaixo se vocês querem a parte 2 e qual dos três vocês mais gostaram comente aí embaixo, tá ok? Então, dê um like comentem, favoritem se inscreva se você não é inscrito no canal e a gente se vê até a próxima e aí e aí Obrigado.